Olá, gente linda! Olha só, gente, aqui nessa exposição. Gente, olha aí, a gente mostrando. Este aí é um rabo de macaco, gente. Esse outro aí, ao lado, ele é um rabo de gato. Olha a diferença do rabo de gato que ganhou em terceiro lugar. Pode ver aí, ó, terceiro lugar que o rabo de gato ganhou. E tem ao lado o rabo de macaco. Olha a sua diferença. Tá vendo? Um branquinho e um é mais escuro, um verde mais escuro. Ok. Vamos ali para o outro rabo de macaco. Aí é mais um rabo de macaco. Tá vendo? Muito bonito também. Um belo rabo de macaco. E a gente estamos vendo a beleza desses cactos. Tá vendo? Agora vamos ao lado, gente. Olha aí. Esse aí é um cacto também, gente. Como é o nome desse cacto? Cabeça de velho. Cacto cabeça de velho. Olha, como é bem branquinho. Ele é em pé, em vez de ser pendente, como um rabo de gato é. Tá vendo? E nem um rabo de macaco. Ele é assim.